Eu não sei o que faz você Graças cruzados Não escutam gemidos na noite Parecem pedir liberdade São as almas pedindo socorro E você não vê Levanta jovem, levanta irmãos Levanta o brei, o centro de oração Pois a década da colheita já começou Levanta jovens, levanta irmãos Levanta o brei, o centro de oração Pois a década da colheita já começou Um exército de três milhões De intercessores Cinquenta milhões de almas Para Cristo ganhar Cinquenta mil novas igrejas no Brasil Cem mil dispostos a trabalhar Enviar novos missionários Levanta jovens, levanta irmãos Levanta o brei, o centro de oração Pois a década da colheita já começou Levanta jovens, levanta irmãos Levanta jovens, levanta irmãos Levanta o brei, o centro de oração Pois a década da colheita já começou Levanta jovens, levanta jovens Levanta o brei, o centro de oração Pois a década da colheita já começou Levanta jovens, levanta jovens Levanta jovens, levanta irmãos Levanta o brei, o centro de oração Pois a década da colheita já começou Pois a década da colheita já começou Levanta jovens, levanta jovens, levanta jovens 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 Levanta jovens, levanta jovens Levanta jovens, levanta jovens, levanta jovens Levanta jovens, levanta jovens Levanta jovens, levanta jovens Levanta jovens, levanta jovens Todo crente já conhece que Deus é fogo abrazador Fogo que queima pecado e que faz santo o pecador Ele comandou seu povo e no passado o mar se abriu Concedendo a vitória o Deus da glória se prosseguiu Concedendo a vitória o Deus da glória se prosseguiu Há um fogo em volta do altar que pode nossas vidas renovar Fogo abrazador, fogo consolador, fogo que liberta o pecador Fogo abrazador, fogo consolador, fogo que liberta o pecador Elias armou a lenha, jogou a água e em Deus sofiou Esperando a resposta e até aqui Deus nunca falhou Elias ficou orando e confiando e o céu se abriu O fogo veio do alto e o holocausto consumiu O fogo veio do alto e o holocausto consumiu Há um fogo em volta do altar que pode nossas vidas renovar Fogo abrazador, fogo consolador, fogo que liberta o pecador Fogo abrazador, fogo consolador, fogo que liberta o pecador No dia de Pentecostes se reuniram muitos irmãos De repente se ouviram de lá de cima o lindo som Fogo abrazador, fogo consolador, fogo que liberta o pecador Como o vento inferemente imperdoou sua casa em cheiro Era o Espírito Santo que consolava o povo de Deus Era o Espírito Santo que consolava o povo de Deus Há um fogo em volta do altar que pode nossas vidas renovar Fogo abrazador, fogo consolador, fogo que liberta o pecador Fogo abrazador, fogo consolador, fogo que liberta o pecador Fogo abrazador, fogo calma Fogo abrazador, fogo solador, fogo que liberta o pecador Está claro que Deus não esquece A quem nele confia E que guarda as Suas palavras em seu coração Então na hora da dor O justo clama ao Senhor E sem demora Ele aprende e te faz vencedor Ele é o mesmo, Ele não mudou E a todos nós Ele já demonstrou Quando deu seu Filho pra morrer na cruz Salvando o pecador Se nós confiarmos nesse grande Deus Pode ter certeza Ele nos ouvirá O mar de problemas sei que vai se abrir E nós vamos passar Música Na Bíblia Sagrada encontramos três jovens fiéis Que não se curvaram diante da dominação Depositaram sua fé no grande Deus Jeová E lá na fornalha de fogo Vem os livrar Ele é o mesmo, Ele não mudou E a todos nós Ele já demonstrou Quando deu seu Filho pra morrer na cruz Salvando o pecador Se nós confiarmos Se nós confiarmos nesse grande Deus Pode ter certeza Ele nos ouvirá O mar de problemas sei que vai se abrir E nós vamos passar Ele é o mesmo, Ele não mudou E a todos nós E a todos nós Ele já demonstrou Quando deu seu Filho pra morrer na cruz Salvando o pecador Se nós confiarmos nesse grande Deus Pode ter certeza Ele nos ouvirá O mar de problemas sei que vai se abrir E nós vamos passar O mar de problemas sei que vai se abrir E nós vamos passar E nós vamos passar Oh meu Jesus Sei que as lutas são tão grandes Mas confiando em seu nome Eu sei que posso vencer E as barreiras que encontro na estrada Pois tu és meu braço forte Logo vem me socorrer Então eu sinto minhas forças aumentarem E eu sei que vou chegar Te adorando até o fim Sei que muito breve estarei ali na glória Cantando o hino da vitória Com o arcanjo e serapim Santo, 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 Santo Santo, Santo é o Cordeiro de Deus Os anjos cantam Estilo lá na glória E muito em breve eu também Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus Querida igreja Adore Jesus agora Pois não demora E esse dia breve vem Oh meu Senhor Sei que a jornada é longa O caminho é estreito Mas eu não posso parar Encontro pedras e espinhos na estrada Mas as suas mãos potentes Logo vem me ajudar Me diz assim Filho meu estou contigo Eu te livro do perigo Pois eu sou teu guardião Aqui encontro forças para caminhar Sei que um dia irei morar Na minha eternal mansão Santo, Santo, Santo É o Cordeiro de Deus Os anjos cantam Estilo lá na glória E muito em breve eu também Encoarei Santo, Santo, Santo É o Cordeiro de Deus Querida igreja Adore Jesus agora Pois não demora E esse dia breve vem Santo, Santo, Santo Santo, Santo É o Cordeiro de Deus Os anjos cantam Estilo lá na glória E muito em breve eu também Encoarei Santo, Santo, Santo É o Cordeiro de Deus É o Cordeiro de Deus Querida igreja Adore Jesus agora Pois não demora E esse dia breve vem Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo É o Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus É o Cordeiro de Deus É o Cordeiro de Deus Lance o teu pão sobre as águas E se o Senhor Porque depois de muitos dias O acharás Assim prossegue esse guerreiro Carregando a cruz E vai falando de Jesus Por onde caminhar E se espinhos te esperam Saibas que bálsamo ele tem Ele é o Senhor da Seara E de ti cuida bem Pai missionário O campo te espera Almas tão preciosas Estão a perecer Pai missionário É privilégio ser Resgatar estas almas Trazer-as de volta Aos braços de Deus Multidões estão famintas Esperando pelo vão São errantes que caminham Sem ter direção Qual ovelha desgarrada E não tem pastor Vivem a todo momento Em busca do amor Este amor Jesus te deu Vai anunciar a lei Ele é o Senhor da Seara E de ti cuida bem Pai missionário O campo te espera Almas tão preciosas Estão a perecer Pai missionário É privilégio ser Resgatar estas almas Trazer-as de volta Aos braços de Deus Pai missionário Pai missionário O campo te espera Almas tão preciosas Estão a perecer Pai missionário É privilégio ser Resgatar estas almas Trazer-as de volta Aos braços de Deus Resgatar estas almas Resgatar estas almas Trazer-as de volta Aos braços de Deus Aos braços de Deus Aos braços de Deus Eu sinto que chegou a hora de se decidir Não quero ver você no mundo sofrendo assim Se abrires para Jesus Cristo o seu coração Eu sei que todo sofrimento chegará ao fim Tua alma vive amargurada, precisa de paz O mundo em que estás vivendo é cheio de dor Eu creio que está na hora de tudo deixar E desfrutar de Jesus Cristo o seu grande amor Jesus está falando agora ao teu coração O seu amor é tão perfeito, é puro e real Ninguém jamais aqui no mundo pode amar assim Porque somente o amor de Cristo é o amor divinal Música Jesus já derramou seu sangue para nos salvar Agora só depende mesmo sua decisão Somente ele tem poder para te libertar Talvez está batendo a porta do teu coração Terás também seu nome escrito por ele no céu Aceite ele neste momento como salvador Só ele faz na sua vida tudo transformar Não seja mais escravizado no mundo de horror Jesus está falando agora ao teu coração O seu amor é tão perfeito, é puro e real Ninguém jamais aqui no mundo pode amar assim Porque somente o amor de Cristo é o amor divinal Ninguém jamais aqui no mundo pode amar assim Porque somente o amor de Cristo é o amor divinal Jesus está ameaçante Ah 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 Amém Quando eu cheguei mais perto de Jesus Não sabia do que Ele era capaz Duvidava do poder de seu amor E das coisas que hoje sei que Ele faz Minha vida era um barco sem destino Viajante peredino Sem saber onde parar Mas Jesus foi o corpo que encontrei O amigo que ganhei Pra comigo navegar Minha alma tinha sede de amor De um amor que só Jesus podia dar Água viva, minha fé desaciou Desta fonte eu não vou me separar Minha vida era um barco sem destino Viajante peredino Sem saber onde parar Mas Jesus foi o corpo que encontrei O amigo que ganhei Pra comigo navegar Minha vida desde então se transformou Com alegria ao Senhor Com alegria ao Senhor eu cantarei Que mais vale uma vida com Jesus Que mil vidas sem aquele que é rei Minha vida desde então se transformou Minha vida era um barco sem destino Viajante peredino Imumino Sem saber onde parar Mas Jesus foi o corpo que encontrei O amigo que ganhei Pra comigo navegar O amigo que ganhei Pra comigo navegar Amém Vamos descer a casa do oleiro Vamos descer a casa do oleiro E se o vaso nas suas mãos se quebrar Pode crer que ele faz outro bem melhor que o primeiro Vamos descer a casa do oleiro Vamos descer a casa do oleiro E se o vaso nas suas mãos se quebrar Pode crer que ele faz outro bem melhor que o primeiro Tem muitos vasos que tinham muita unção E por Deus eram usados de causar admiração Por quase nada ao desprezo se entregou Hoje está empoeirado, embocado e sem valor Vamos descer a casa do oleiro Vamos descer a casa do oleiro E se o vaso nas suas mãos se quebrar Pode crer que ele faz outro bem melhor que o primeiro Tem muitos vasos que é preciso hoje descer A casa do oleiro pra ele torna a fazer Um vaso novo com certeza ficará Prontinho pra ser usado pelas mãos de Jeová Vamos descer a casa do oleiro Vamos descer a casa do oleiro E se o vaso nas suas mãos se quebrar Pode crer que ele faz outro bem melhor que o primeiro Há muitos vasos que precisam dar valor No fato de ser usado pelas mãos do Criador Vivendo sempre em jejum e oração Bebindo a Deus que não falte o azeite da unção Vamos descer a casa do oleiro Vamos descer a casa do oleiro E se o vaso nas suas mãos se quebrar Pode crer que ele faz outro bem melhor que o primeiro Vamos descer a casa do oleiro Vamos descer a casa do oleiro E se o vaso nas suas mãos se quebrar Pode crer que ele faz outro bem melhor que o primeiro Pode crer que ele faz outro bem melhor que o primeiro Milhões e milhões de almas Neste mundo estão a sofrer Não sabem que Jesus Cristo tem nas mãos todo o poder Por isso queridos irmãos Vamos a essas almas falar Que só o Mestre Jesus A salvação pode dar Milhões e milhões de pessoas Procuram refúgio em vão Andam de um lado pro outro Procurando a paz e o perdão Procuram os santos de barro Que não ouvem nem podem falar Não sabem que há muitos anos Jesus numa cruz morreu pra se salvar Só o sangue de Jesus Cristo Purifica o pecador Lá na cruz e braços abertos Morreu com tão grande amor Hoje aqui ele está te esperando Com voz meiga está a te chamar Venha meu filho querido Com amor quero te abraçar Milhões e milhões e milhões de pessoas Procuram refúgio em vão Andam de um lado pro outro Procurando a paz e o perdão Procuram os santos de barro Que não ouvem nem podem falar Não sabem que há muitos anos Jesus numa cruz morreu pra se salvar Quando penso no grande momento Que Jesus a sua vida tem Que Jesus a sua vida tem Humilhado e também açoitado Pra pagar os pecados meus As lágrimas descem meu rosto E assim fico a meditar Nos milhões e milhões e milhões de pessoas Que eu preciso evangelizar Milhões e milhões e milhões de pessoas Procuram refúgio em vão Andam de um lado pro outro Procurando a paz e o perdão Procuram os santos de barro Que não ouvem nem podem falar Não sabem que há muitos anos Jesus numa cruz morreu pra te salvar Que não ouvem nem podem falar Eu procurei a paz no mundo por onde andei Continuava o vazio dentro de mim Chegando ao pé da cruz O homem eu avistei Com sua gloriosa luz Vaz me encontrei Fica, fica, fica comigo Senhor Os dias são maus Vem me socorrer Fica comigo Senhor Jesus Cristo é a paz Jesus Cristo é o amor Jesus Cristo é todo mundo o Salvador Jesus Cristo veio à terra Pra salvar o pecador Sofrendo sobre o madeiro amargador Fica, fica, fica comigo Senhor Fica, 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 fica comigo Senhor Vem me socorrer Fica, 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 fica Formido Senhor Fica, 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 fica Legenda Adriana Zanotto